E aí, gorzada, aqui é o Pampa. Em mais um gameplay, em mais um episódio de Plants vs Zombies Garden Warfare. E chegamos ao episódio 110, né? Já que eu tenho 110 moedas aqui, ó, chegamos ao episódio 110 também. E antes da gente ver a personalização do All Star, que é o nosso personagem hoje, e as duas batalhas de derrubadas em equipe com ele, né? Eu peço a vocês que cliquem no gostei, que deem o seu likezinho, porque isso ajuda muito o canal. Vocês levam dois segundos pra fazer isso, e se ajudarem, eu agradeço, certo, galera? Então, por favor, contribuam aí, que é uma pequena ajuda de vocês, mas isso ajuda muito mesmo, certo? Então, obrigado aos que ajudarem. Vamos dar uma olhada, então, no All Star, né, cara? Personagem básico. Continuando a sequência dos personagens básicos, olha só. Vamos ver as primeiras habilidades. Habilidades normais, tá? Habilidades básicas. O encontrão normal, escudo de treinamento normal, lançamento de zumbinho. Geralmente, em todos os All Star, a gente usa esses aqui mesmo, né? E como eu tô fazendo do personagem básico, então vamos usar todas as habilidades básicas também. Beleza. Aqui, nos gestos, a gente já vê a minha personalização muito louca. Olha só. Eu botei aqui uma arma laranja pra combinar com essa máscara aqui, ó. Ruiva. É, nós temos aqui uma máscara muito louca. E só, né, porque essa máscara aqui ocupa todo o espaço de óculos e barba também, né? Ela é chapéu, óculos e barba. Então, temos aí uma máscara de um cara ruivo. Isso aqui é... Eu não me lembro qual personagem, mas é uma alusão a um personagem aí de desenho animado. Eu não sei. Eu não me lembro. Eu acho que é da Vila Sésamo, não tenho certeza. Certo? Vamos dar uma olhada, então, nos gestos. Temos o sim. Temos o não. Temos uma acenadinha. E temos uma dança sensual. Certo, galera? Então, vamos para duas derrubadas em equipe com o All Star, né? O All Star básico. Está preparado, senhor All Star? Então, vamos embora. Até daqui a pouco, galera. Vamos lá, galera. Estamos na galeria Jardim. Vamos para a batalha com o All Star. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos fazer aquela aproximação sensacional aqui pelo meio. Vamos ver se a gente pega os caras no Surprise descendo ali. Já peguei o cara no Surprise. E fui o mestre do primeiro ataque. Sensacional. Ó. Matei lá o cacto flamejante. Beleza. Tem carnívoro aqui, hein? Tem carnívoro aqui, hein? Cadê a carnívoro? Cadê a carnívoro? Cara, cuidado aí, que o negócio está meio tenso. Cadê os plugs? Nossa. Como é que não estourou o carinha? E aí está. Dá um daninho inicial no cara. Nossa, deu meio um tiro carregado ou foi um tiro carregado? Pensei que tinha sido uma bomba de feijão picante. Vambora. 9x8 para o nosso time. Vamos, time. Vamos, time. Que a Ana Jota está aí com aquele... Nossa. Com aquele agente ervilha chato dela. Ah, não. Não vi essa carnívoro ali. Da onde, cara? Estava preocupado com a Ana Jota ali... E não vi essa carnívoro. Olha, a galera está lá em cima lutando. Não, olha a carnívoro. Pega essa carnívoro maldita. Toma. Droga, Ana Jota. Não, nem era Ana Jota. Mas a Ana Jota está aí. Olha lá, olha. 18x17. A batalha está terrível. Cuidado, meu. O cara ficou ali, hein. Aqui, Ana Jota. Morreu. Nossa, passei por cima do cara. Ah, não. Passei por cima do cara por causa daquela... Daquela saliência ali e ainda pisei na mina dele. Droga. Oh, cara de sorte, meu. Olha isso, meu. Não, fica aí então, carnívoro. Peguei o cacto aqui pelas costas. Estou aqui numa retaguarda incrível com os caras. Aí, peguei o cara aqui também. Nossa. Recupera o cara rápido. Droga, não deu. Aí, matei a Ana Jota e a carnívoro. Ah, agora não deu, né. Estava com pouquinha vida. Eu estou em primeiro do meu time. Vamos embora. Vamos, time. Vamos recuperar? Talvez. Sim. Nossa. Que isso, meu. O cara me recuperou e eu morrendo na bomba de feijão picante na sequência. Não tive nem o que fazer. Foi sacanagem, porque eu não fiquei invulnerável. Não, não vai aero mais isso aí, não. Não. Ah, droga. Não consegui me virar. Nossa. Não, não dá. Não dá para recuperar. 39 a 37 para as plantas. A Ana Jota de agente ervilha é muita apelação, cara. Pô, e tem dois, cara. Tem um outro lá nível... 330 que está de... Esse cara aí, ó. Matei ele. Matei ali. E... Eu reanimo e me curo e atiro nos caras tudo ao mesmo tempo. Cadê a carnívoro? Cadê a carnívoro? Nossa. Fica junto. É a nossa esperança. Nossa. Mota os carnívoros aí, mano. Não deixa fugir, não. Aí ganhamos. Nossa. Sensacional. A Ana Jota e o outro carinha lá de agente ervilha não conseguiram dar conta do riscado. Aí, ó. Sensacional. Mestre das derrubadas, sequência de derrubadas e mestre do primeiro ataque. Com aquele zumbinho no início lá de surpresa no cara. Matei 17, morri 7. Muito boa a batalha com o All Star. Certo, galera. Vamos para a segunda batalha, então. Com o All Star, vamos ver o que que dá. Vamos lá, galera. Já dei uma cenada aqui para o meu time. Estamos no mapa da campeonata, então eu já vou começar usando o encontrão aqui para ir mais rápido. Porque esse mapa é grande, nós temos muito a caminhar até chegar nas plantas. Então vamos embora. Vamos ver como é que está a situação. Os caras estão com dois a mais. Tem dois jogadores perigosos ali. A Ana Jota e o Wimskal, sei lá. Vamos ver o que que a gente consegue fazer. A Ana Jota, eu sei que vai jogar de agente ervilha. E esse Wimskal vai jogar de flor flamediante. Já conheço os boi que eu lavo, né? Vamos para a frente ver o que que acontece, então. Ó, já vi um cacto lá. Posicionado. Vamos dar um daninho lá nos caras. Isso. Para dar uma assistência, exatamente. Vamos lá. Vamos invadir o setor deles. Vamos lá. Batei um ali. Dei assistência ali, beleza. Beleza. Um cacto atirando a distância lá. Já mataram aqui. Vou tirar isso aqui para evitar acidentes. Cadê o cacto que estava atirando em mim a distância daqui? Deixa eu ver se eu... Ah, meu Deus! Batata menina. Malditos botaram batata menina aqui por tudo que é lugar. Deixa eu ver se eu acho o cacto. Ele avançou. Ele estava aqui antes, atirando em mim lá. Batei ali. Tchau. Dei uma avançada com o encontrão e empurrei ele com... Ah, e agora não tem... Nossa, eu não matei. Eu não tinha habilidade agora para usar. Droga, agora... Eu passei pelos caras ali... Ah, o... Esse carro, esse está com... Está com o... A ervilha de plasma, né? Então, tá. Ah, eu não consigo acertar. Ok. Ah, o nosso time está ganhando. 20 a 14, ok. Nossa. Olha os caras lá, ó. Ai, droga. Então toma, caca. Aí, dei assistente ali. Olha a tática da pirereca de plasma. Nossa, me matou ainda. É, esse cara aí vai dar trabalho. Ele e a Ana Jota lá, ó. Os dois estão em primeiro time. Eu já tinha cantado a pedra, né? Vamos, time. Houve um cacto aqui. Olha isso. Você é cacto, sai correndo. Não é essa que se joga de cacto. Tem que se posicionar melhor aí. Começa. Olha a Ana Jota, droga. Os caras estão com dois a mais, meu. Está sempre lutando contra um time com mais gente, cara. Olha a Ana Jota. Não deixa escapar. Ela está com pouca vida que eu dei encontrão nela. Ah, droga, escapou. Ah, meu Deus. Nossa. Tinha um milhão de cara atirando em mim agora. Mas ainda matei o cara. Tá, vambora. Essa aqui eu acho que a gente vai perder. Olha aí os caras aqui. Vou pegar eles num surpresa. O cara não me viu aqui, ó. Eu executei ele também. Ai, cacto de jade. Eu não tenho mais nada. Ele tem um monte de vida. Eu ainda matei. O cara me deu assistência. Beleza. Muito obrigado. Vamos, time. Vamos acreditar. É possível. O que aconteceu aqui, cara? Batei a Ana Jota ali. O cara não esperou eu ressuscitar ele? O cara não esperou eu ressuscitar ele? O cara não esperou eu ressuscitar ele? Vamos lá. Tentaram me acertar, mas não acertaram. Vamos lá, cara. Ajuda aí. Os caras estão tudo ali. Ah, ganharam. Droga. Tá, tudo bem, né? Fazer o quê? Nem sempre dá pra ganhar, mas... Eu fiz a minha parte. Vamos ver como é que ficou aí. Pô, nosso time tinha uma chance, cara. Pô, mas também os caras estavam com dois a mais, cara. Olha só. Fiz a sequência na Jota, fez o primeiro ataque. O cara do meu time aqui fez minhas derrubadas. É, eu fiz a sequência de derrubadas de oito. Matei 14 e morri quatro. É, os caras levaram vantagem porque tinham mais gente no time. Né, cara? Aí foi cruel. Bom, vou abrir um pacote de figurinhas aqui. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei, que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gorizada. Tchau.